Ó, o bagulho é o seguinte, seu rato, seu rato... Faz de novo, faz de novo! Seu rato, faz de novo, faz de novo, faz de novo! Vai, você ajudeu, seu desgramado, vai! Eu não ajudei! Eu tenho certeza que é o Renato, mano! Pega ele, pega ele, pega ele, vai, vai, vai! Para, para! Pega ele! Para de rirzinho, para de rirzinho! Baixa o mural pra mim! Baixa o mural pra mim! Juro, ele é um salafrário! Renato, eu juro que eu vou atrás de você, meu parceiro! Eu vou atrás de você! Rapaziada, o bagulho é o seguinte... Quem fez isso no meu carro tá ferrado! É sério, mano, não é brincadeira! É um... Nossa, velho! Rancaram as quatro rodas do meu carro e deixaram o bicho flutuando! E, sem mancada, quem faz esse tipo de vídeo aqui nessa casa, mano? Mano, sou eu que faço esse tipo de vídeo, tá ligado? Eu que trolo os carros, mano! Eu já fiz isso aí um tempo atrás, mano, com o Camaro! Eu também já fiz esse tipo de vídeo, mano! Com aquela Porsche ali, mano! De verdade, eu já fiz com aquela Porsche do Renato! E ele é meu principal suspeito, tá ligado? Mano, eu que tiro as rodas do bagulho! Olha aqui, rapaziada! O que fizeram com a minha saveira, mano! Rapaziada, eu não tô acreditando que fizeram com a minha saveira, mano! A mesma trollagem, Coronado! A mesma! A mesma! Mano, eu tenho certeza que foi o Renato, mano! Tenho certeza absoluta que foi o Renato! Salafrário! Mas... Viado, o bicho é louco também, né? Porque o bagulho é muito pesado! Ele vai deixar no cavalete, assim, confiando, né, mano? Vê, cê é louco! Mano, o Renato é um salafrário, mano! Tenho certeza absoluta que foi ele! Só que ele não contava que eu vou atrás dele, meu pai! Mano, eu juro! Eu vou atrás do Renato! Ó, esse GTR aqui, pai, cê tá ferrado! Tá vendo? Se os dois carros que você mais gosta na sua vida... Imagina você acordar e os dois carros estiverem sem roda! É isso que eu vou fazer, mano! A Ferrari vai ficar igualzinho a Saveiro! Vai ficar flutuando! E eu tenho certeza que ele não vai entregar as rodas assim! Tá ligado? Demorou pra se vingar! Ele vai ficar se fazendo de sonso! Rapaziada, pra quem não sabe, em 2022, que é o ano passado, mano... Eu trolei a Porsche do Renato e ele falou que ia se vingar! Qual que é isso, tu? Vou te prometer um bagulho! Do fundo do meu coração, eu vou me foder pra fazer! Mas eu vou conseguir! Por quê? Se você não catar essa minha roda agora e montar no meu carro... Vira aí, então! Pera aí! Se você não catar essa roda e montar no meu carro agora... Se quiser, eu pego! Mas eu vou te dar duas alternativas! Você pega essas rodas, monta... A gente vai pra Porto Rico dando risada... Putz, eu pago o almoço pra você, a janta... Mas não dá risada! Se você não catar essas minhas rodas... Eu vou desmontar só as quatro rodas... As quatro suas... E eu vou ficar lá na caixa d'água da casa... Eu vou me foder pra colocar lá em cima! Mas eu duvido! E todo mundo vai ser proibido de subir lá! Você que tem medo de altura... Vem aqui, vem ver! Mas eu vou deixar as quatro rodas lá em cima, Léo! As suas quatro! Cadê o Léo? Cadê o Léo? E mano, ele veio se vingar só agora, tá ligado? Mano, foi uma olcota! Faz muito tempo! Esse negócio até tinha esquecido! E olha o que ele fez! Gente, é de verdade, mano! Tirou as quatro rodas... Colocou o cavalete... Colocou o cavalete aqui, ó! Tá ligado? Mano, se escapar do cavalete, mano... Esse carro aqui é muito pesado! Se você... Se você não sabe... Pelo menos, né? Pra você não sabe, rapaziada... Essa é a minha Saveiro... Mandelão, tá ligado? É lotada de som e tem mais de 800kg de som! Mano, tem som até na porta desse carro! Esse carro aqui é muito pesado! Muito! Olha isso, rapaziada! Tem som nas portas! Mano, todo mundo já deve ter visto a minha Saveiro em algum lugar do YouTube! Você não viu se tá sem internet, meu parceiro! Porque minha Saveiro é mais famosa que eu! E mano, essa Ferrari aqui... Mano, você já viu uma Ferrari de dois milhão e meio? Ficar flutuando sem roda? Se cair o bagulho, eu fali! Tá, né? Que eu não tenho dinheiro pra pagar! Mas... Eu acho que eu vou fazer isso com o Renato, mano! Juro! Ele é um salafrário! Renato! Eu juro que eu vou atrás de você, meu parceiro! Eu vou atrás de você! E eu vou acabar com o seu... Mano, você pensou que... Não ia ficar por assim? Felipe! Vem cá! Onde você tava? Você viu alguém fazendo isso aqui? Eu tava lá embaixo, rapaziada! Ahn... E aí? Você viu alguém fazendo isso com o meu carro? Ela tava lá embaixo na cozinha! Tá muito suspeito! Eu não... Rapaziada! Vou perguntar aqui pro segurança! Ô, segurança! Deixa eu falar com o senhor rapidinho! Seguinte, meu parceiro! Ó! Alguém veio aqui... E pegou as rodas da minha saveira! Você viu quem foi? Não vi! Pode ser... É do outro túnel, né? Ahn... Ahn... Então fechou, então! Pensei que se tivesse visto alguma coisa! Se fosse um moleque, eu já ia atrás dele! Demorou! Valeu! É, rapaziada! Eu acho que esse segurança acabou de chegar! Mano, eu vou chegar já perguntando pra quem foi, mas eu tenho certeza que é o Renato! Juro! Mano, esse bagulho tá com o cara do seu Renato! Gabi, cadê seu patrão? Tá aqui embaixo! Ahn... Você viu quem mexeu na minha saveira? Na quê? Na minha saveira? Na quê, na quê, na quê? Tá gaguejando muito! Na sua saveira? É! Não sei! É só um easter egg! E agora... Ahn... Vou perguntar! Eu tenho quase certeza que foi o Renato! Mas demorou! Você pode chegar aqui o dano dele já? Vai! Vai! O bagulho é o seguinte! Seu rato, seu rato... Faz de novo! 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 Ai! Juro! Foi você! Foi você, né?! Mexeu... Foi o Zé, não foi! Vai, fala! Foi o Zé, não foi! Se você for você, a gente já fala! Você não foi! Os Zé não foi! Os Zé não foi! Os Zé não foi! Que isso? Que isso? Vai galera! Você não foi! Fala, você foi! Fala, você foi! Nem tá sabendo! Foi o quê, rato? Pegaram as quatro saveiras... As quatro saveiras... Quadra-roda minha saveira E sumiram com elas! O pior é que a minha atrelagem que eu faço arrancando as 4 rodas, eu só quero as 4 rodas. Não foi eu, não foi eu. Foi o Renato? Não foi eu, mas eu emprestei a minha ferramenta. Eu vi um pouquinho lá em cima. Pouquinho, você viu? Eu fui lá subir pra ver o... Mano, eu tenho certeza que o Renato, que naquela você tirava do Camaro, das Porsche, de tudo, da moto... Mano, eu tenho certeza que o Renato é minha, mas não foi eu não, tá? Vai, eu ajudei. Eu não ajudei. Eu tenho certeza que o Renato, mano. Certeza absoluta. Esse skyline aqui, ó, vai apagar o pato, tá? Ó, achei humilhante. É você, pai. Segura aqui. Vai, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Vai, vai, vai. Para, para. Para de risinho. Para de risinho. Para de risinho. Mano, tô trabalhando. Sai fora, Jota. Sai fora, Jota. Sai fora, Jota. Sai fora, Jota. Confessa o quê? Você mexeu nas rodas da minha saveira? Vai, confessa. Confessa e fala onde está. É a vingança da Porsche. Que que eu ia fazer nas rodas da saveira? É a vingança da Porsche. Fala. Colocar na Ferrari. Onde você escondeu? Fala que eu pego e coloco. Marcio, por favor. Fala. Marcio, pega. Marcio, pega. Marcio, pega. 3, 2, 1. Pega ele, o da minha família. Sou da sua família, então. Então, vem aqui, ô Jota. Agora vai, sobrou para você, Jota. Vem, Jota. Sai fora, Jota. Dá licença, abaixa a moral comigo aí. Aonde está? Aonde? Baixa o moral para mim, por favor. Baixa o moral para mim. Oi, Kit Bengala. Vem aqui, Kit Bengala. É. Fala onde está. Eu vou falar onde é a casa da sua mina para o Kit Bengala. Sai fora. Não peguei, mano. Jura para o Leuso que eu não peguei essas rodas, mano. Pô, nós está desde manhã gravando bagulho do Supra, mano. Juro mesmo. Tem tempo. Peraí, vamos fazer uma matemática, tá? Vamos fazer uma matemática. Matemática, vamos lá. Saveiro. Saveiro. Quem tem saveiro na casa? Julinho e o Renan. Mas você que... Mano, foi igualzinho que eu fiz com a proposta. E o Thiago Reis. Foi igualzinho. Aí você vai num cara que eu não tenho saveiro. Mas... Você tem saveiro. Você tem seu pai? Vai lá, Vitor. Você está lá, ô Leo. Mais fácil. Vai lá. Faz a matemática. Vai nos caras que tem saveiro primeiro, para depois você ir nos inocentes. Mano, eu juro. Ir nos inocentes. Se for você, eu vou puxar a cama de segurança ali. Faz assim. Se for eu mesmo, fui eu. Eu vou puxar. Porque se eu for, não foi. E se tocar em mim de novo? Marcio. Vai, Marcio. Marcio. Então vai, ela vai embora. Ele não convenceu nada. Ele não convenceu. Rapaziada. Juro para vocês que eu acho que foi o Renato. Juro. E... Vou lá no quarto dele. Agora eu vou ver se está lá. Você cala a boca, tá, Jota? Você fica de boa aí. Eu vou lá no quarto do bicho. Se estiver lá, você vai apanhar? Você vai apanhar? Du... Você viu o Renato pegando as rodas da minha saveiro? Eu vou no quarto dele. Eu vou no quarto dele. Se estiver encobertando aquele salafrário, vocês vão ver. Ô, sabe como que minha saveira está? Como? Na plataforma, voando. É. Vai. Está aí? Não, sabe o que vai ter que começar a fazer? Começar a pegar os bagulho que ele tem, tá ligado? Ele estava lá fora, mano. Eu vou ter que procurar lá fora. Não está aqui, velho. Pô. Não está aqui mesmo. Você escondeu uma rola. Onde você esconderia? Lá fora. É que não importa ele não colocar. Só se ele colocou uma em cada lugar, mano. Vai, Julinho. É você, pai. Eu lembro. É o Renato. Pedeu uma chadeira. Uvo aqui. O Roquinho entrou a vara achado de ser e você pegou as rodas voltando sua camisa, né? Não, eu peguei. Fala a verdade. Fala a verdade. Foi ele. Ele é boquinha. Foi ele. Ele é boquinha. Fala a verdade. Não, eu não peguei. Eu não peguei. Eu não peguei. Ô, Leó, as rodas dele é bonitona. Ele não ia te tirar dele pra colocar a sua. Não é. Não é até que a sua fica bonita a minha, né? É. Você vai no servo. No servo. Mano, eu vou puxar a cana. Eu não vou nem perder meu tempo pra quando está chovendo. Pode puxar. Olha. Não, eu sei quem pegou. Eu sei quem pegou. Eu sei quem pegou. Pode colocar no gol dele. Você pegou. Até que está na praia, rapaz. Olha, o primeiro é o seguinte. Eu vou pro cu. Eu sei quem pegou, mas você não perguntou pra mim. Onde quem pegou? Você perguntou se foi eu. Quem pegou? Quem pegou? Eu falei o quê? Não, não, pera aí. Volta lá atrás. Não. Você perguntou o quê pra mim? Se eu tinha pegado. E eu falei o quê? Que emprestou as ferramentas. Pra quem você emprestou? Não, eu falei que a ferramenta era minha. Mas pra quem? Vocês perguntaram? Pra quem? É só falar. Fala. O Renato pegou essa roda. Ah, viu aí? Você emprestou. Ah, sabe o problema? Vai. Tira aqui em mim. Segura-se no meu passeio. Não sei. Uou. Eu chamo você de puta mole. Ah, mano. Falou que tinha bracinho. Falou que tinha bracinho. Falou que tinha bracinho. Ó o segurança aí, ó. Segurança. É que eu imaginei com a segurança. Vai, mano. Mas não peguei. Mas não peguei. Ó, eu vou cagoe. Tá? Você fica aqui em mim. Ei, então cagoeiro, né? Que é isso? Ó, quer mesmo? Mas esse vídeo vai ter que se transformar agora em parte 2. Vai, Renato. Fala. Confessa. Então vai. Então olha na câmera agora. Olha na câmera e depois fala comigo, tá? Se não... Olha na câmera. Tá na sua boca e olha na câmera. E ó, pera aí. Se tiver com você, você vai ver. Não, demorou então. E se for você, eu vou te inventar. Tô conversando aqui com meus empresários, tá? Tô conversando. Pô, acabei de comprar essas rodas aqui, ó. Saberam o plano de 60. Vai daí. Dezoito. Droga. Rapaziada, então é isso. Ninguém vai me envolver pra não ter pra todo mundo da casa, né? Certo? É isso? Não vou nem perder tempo procurando, por virar aqui, ó. Que é uma coisa que você vai sair aqui. Eu vou passar... Eu vou mandar ela. Eu vou chegar na pessoa e vou pedir uma zona de volta e falar de brincadeira. Tá? Aqui, ó. Aqui já tem uma câmera. Aqui já tem uma câmera. Aqui já tem uma câmera. Oxe, ó. Ah lá, mas lá acho que não sei se vai pegar. Ali. Lá em cima, lá. Ali tem outra câmera. É, mano. Vou pegar nas camas de segurança e já era. Pouco papo. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Eu vou pegar as imagens agora da cama de segurança. E vou descobrir quem pegou as rodas da saveira, porque... Eu tenho certeza absoluta que foi o Renato, mano. Tenho certeza, pai. Fica com aquele sorrisinho beso na cara, mano. Ele é salafrado. Ele fica assim, ó. Não vou eu, não. Então olha lá, então. Então olha lá, então, pra você ver esse fio. Se não for eu, eu vou arrebentar o senha, mano. Ah, pensa que me engano. Conheço esse cara já faz sete anos, já. Olha lá, fica também, ó. Eu tô. Eu tô, eu tô seệt. Pegular formalmente já é... Olha lá. Eu tô. Órbсят. Minha. Exer Ю tangentado. Eu tô. Eu tô. E, Millha.